Policiais da Delegacia Metropolitana de Maracanãú investigam a morte de um rapaz na última quarta-feira. Ele foi baleado ao reagir um assalto na residência dele. Os criminosos invadiram a casa em busca de um valor em dinheiro que ele estava guardando por conta de umas contas que ele havia recebido na empresa. O nome da vítima, que você vai ver as imagens agora, José Eronice do Nascimento Silva, esse rapaz de 37 anos. A gente vai conversar agora aqui com o inspetor que está à frente deste caso, vai explicar um pouquinho melhor como é que vocês chegaram até esses homens, esses suspeitos de matarem esse rapaz de 37 anos. Na verdade, a gente está tentando chegar. O que nós temos é as imagens, diga-se de passagem, muito boas, né? Imagens essas fornecidas pelas câmaras da Prefeitura. O intuito aqui é pedir à população que ligue para a delegacia e garantimos que o sigilo da pessoa que vai ligar é garantido. Jamais alguém vai saber quem ligou. O nosso telefone é o 3101-2830. Esses elementos chegaram na casa desse cidadão, desse pai de família, e na tentativa de roubar o dinheiro das contas que ele havia recebido recentemente, ceifar a vida desse cidadão. E a gente conta com a ajuda da população, no sentido de que ligue e não se identifique, mas diga-nos quem são esses rapazes para que a gente possa prendê-los e ele pagar pelo crime bárbaro que praticou. Vale ressaltar que esse carro que vocês veem nas imagens, ele é um carro clonado, ou seja, essa placa não bate com esse carro. Daí a dificuldade de chegarmos aos autores, né? A gente sabe que tinha um motorista, dois que foram os executores e certamente a pessoa que deu a fita. Com certeza chegaremos em todas essas pessoas, mas para isso a gente também conta com o cidadão. Ligue para a delegacia 3101-2830 e assim você contribuirá para que justiça haja nesse caso. Para a gente entender melhor como é que foi a lógica desse crime, as pessoas estavam dentro das suas casas, estavam ali numa tarde normal, como qualquer outra, e aí apareceram esses dois. As câmeras de segurança ajudam muito a polícia nesse sentido. Aparecem primeiro, vocês acompanham aí nas imagens, aparecem primeiro dois rapazes andando na calçada, um mais à frente com um boné branco e o outro atrás com um boné camuflado. Esses dois homens foram os que invadiram a residência, é isso? O que vocês sabem até agora a partir dessas investigações? O que nós sabemos é que esses dois realmente invadiram a residência, anunciaram o assalto e ainda disseram, ó, viemos pegar os 15 mil reais que você tem aí das contas da empresa. E a vítima, eu acredito, por se tratar de uma pessoa, de um porte físico elevado, achou que podia, através de uma luta corporal, se dar bem, tomar arma e evitar que o roubo acontecesse. Mas, infelizmente, é algo que a gente não recomenda. Deixa levar, a polícia vai atrás, ainda que perca um bem, perca um patrimônio, mas não vai perder a vida. Essa ação teria durado, em média, quanto tempo? Foi rápido. Quando o bandido conseguiu se desvencilhar, logo deu um tiro no tórax, outro tiro de misericórdia na nuca da vítima, ceifando assim a vida ainda no local. Nós, através da investigação, chegamos a essas imagens, mas precisamos saber de quem se trata.